Que aí você já estava, vamos dizer assim, o Collage já disse que o Rodrigo agora é neurologista, ele é especialista e agora você precisa arrumar um emprego nessa função, é isso? O emprego supervisionado, né, na função ou de Senior Registrar ou de Consultant, para você trabalhar tendo alguma independência, mas ainda não sendo totalmente independente, então você tinha que trabalhar sob supervisão de algum neurologista mais sênior para realmente comprovar que você tinha experiência, você sabia manejar os casos e não ia fazer nenhuma loucura com o paciente. Então aí que foi a próxima dificuldade, né, porque historicamente aqui as vagas de emprego primeiro são para os citizens, depois para os permanent residents e no fim do poço os mesmos mortais e nós somos nós aqui, os IMGs, né? É, quem fez a formação fora da Austrália. É, exatamente. Então, a questão maior era como que, ou onde que eu consegui emprego, estando no visto 574, precisando de uma esponsa e, sendo que a preferência sempre é dada para quem já estava aqui, né? Então, aí começou a outra fase que eu comecei a pegar o senhor Google, comecei a pesquisar todos os departamentos de neurologia que eu consegui encontrar aqui na Austrália. Todos? Aí você foi, tipo, não só New South Wales, foi para todos os lugares? Exatamente. Austrália inteira. Tudo que eu consegui achar de nome de chefe de departamento com contato de e-mail, fiz uma lista. De novo, fiz um e-mail padrão explicando a situação, que eu era o agente do Brasil, fui para a Austrália, fiz doutorado e estava no processo de revalidação, que eu precisaria de uma vaga de peer review com o Sinovédia ou Consultant de Neurologia. por um ano, trabalhando supervisionado, fazendo as 75 eletromiobiografias para conseguir finalizar a minha validação aqui na Austrália. E, na verdade, assim, acho que na minha lista, sem brincadeira, devia ter pelo menos uns nomes de uns 80 neurologistas que conseguia achar com e-mail. Comecei a mandar e-mail para todo mundo, né? Descarado, sem cara de pau. É, tem que ser. E, sim, lógico, a grande maioria, como esperado, não ia nem responder, né? Desses 80, mais ou menos, acho que tive umas 10 ou 15 respostas. A grande maioria falando, ah, interessante, parabéns, boa sorte, tudo, mas, infelizmente, a gente não tem funds para um IRG, a gente não tem vaga. Acabei ouvindo até de um neurologista lá de Sidney, que passou por todo esse processo já também, há uns 15 anos atrás, mais sênior, que, se eu quisesse, eu poderia trabalhar no departamento dele, mas eu tinha que custear tudo, trabalhar de graça. De graça. É, para eu poder conseguir a validação. E, no meio disso tudo, consegui quatro respostas positivas que levaram a entrevista para a vaga de Redstone. Uma delas sendo a de Melbourne, que foi onde eu consegui meu primeiro emprego como... Como neurologista mesmo. Como residente de neurologia. Residente de neurologia. Isso, esse ano supervisionado, né, que você explicou. Exatamente, exatamente. E que foi uma situação bem interessante, né, porque eu fui para a entrevista, foi eu, a chefe do departamento, a diretora do departamento, e eu, vice-diretor do departamento, os dois neurologistas. Fiz a entrevista, fiz o bem, tudo. E, daí, eles falaram no final da entrevista, você é o melhor candidato que a gente entrevistou, você mais tem experiência, tudo, e como é que está a sua situação do visto. Então, olha, estou no 574, que seria do sponsor, para o 457, que é o visto do trabalho. Que esse 574 era do seu visto do doutorado, não é isso? E o 457, que era o visto do trabalho. Aham, o sponsor. E daí foi quando... O do sponsor. Que foi, daí, quando mudou um pouco o tom ligar da conversa, que eles falaram, ah, então... Ai, meu Deus. Claro que dá uma dor no coração. A gente vai ter que ver isso daí, porque os outros candidatos são todos australianos, não tem a necessidade de visto. Mas, assim, não desanima, a gente vai tentar ver, e eu dou uma resposta para você, naquilo do você. Tudo bem, eu falei, agradeço, obrigado pela oportunidade, tudo, estou à disposição, gostei muito de trabalhar aqui, mas, infelizmente, se não der, a gente vai tentando, né? E saí da entrevista, meio cabisbaixo, no andar TR do hospital, lá tinha um café, passei e comprei um café, né? Lógico. Mel, foi aquele tempo frio, gelado. Com certeza. A mão aqui com um cafézinho quente, né? E saí, fui tomar um café, tudo. Parei no ponto de ônibus, estava esperando o ônibus pegar o ônibus e ia voltar para a Sidney, né? No fim da tarde. E, uns 15 minutos depois, estou eu esperando o ônibus lá, recebo uma ligação do número privado. Estranho, né? Nunca recebi, nunca atendei ligação de número privado. Estava fora de casa. Melhor atender, né? Oi, Rodrigo, tudo bem? A Ellen aqui, né? A Ellen foi a diretora da Neurologia, ela fez a entrevista em Mel. Então, ó, a gente gostou muito de você. Eu conversei rapidamente com o departamento aqui jurídico e a gente gostaria de oferecer emprego para você. E ofereço pontos. Glória! Assim, foi uma vitória, né? Foi surpreendente, mais uma vez, estava esperando. E, lógico, de cara, aceitei, né? Óbvio. Primeiro emprego. Saiu pulando no ponto de ônibus. Exatamente, exatamente. Aí já até joguei fora o café para tomar uma cerveja. Tá, né? Justo, justo. Com certeza. E daí, lógico que daí começou a outra novela que foi a parte da APRA, né? Porque a parte do hospital para fazer nomear para o sponsor foi super tranquilo. Eles mandaram toda a documentação na semana seguinte. Assinei, preenchei todos os formulários, mixei a documentação necessária. De novo, toda a comprovação de formação, cópia de diploma traduzida, cópia do currículo. Você já tinha tudo por causa do college, né? Exatamente. Então, para a APRA, você tem que refazer tudo isso. Tudo de novo. Mandei a documentação para ele e tudo, para a APRA. E daí foi aquela questão da espera, né? Então, mandei a documentação em dezembro, pouco antes do Natal, para eu começar o emprego em fevereiro de 2018. Primeira semana de fevereiro. Falei, bom, tem um mês e meio aí. Está toda a documentação preparada. Então, vamos que vamos. Vai dar tempo, né? Tranquilo. Óbvio. Óbvio que não, né? Ah, para legal. Todo mundo tem várias histórias da APRA. Exato. Então, aí foi, nesse meio tempo aí, em Natal, mudou meu case officer. No caso, ficou perdido lá. Ninguém sabia da informação. Depois de muitas ligações, muitos e-mails, consegui falar com o supervisor dos case officers, expliquei minha situação. E aí, mais ou menos, meio de janeiro, eles foram pegar meu processo e falaram, então, a próxima reunião do comitê para aprovar essas vagas, né? As aplicações para emprego inicial, só vão acontecer meados de fevereiro. E era para eu começar em... No início de fevereiro. Bom, aí bateu aquele desespero, né? Falei, pô, consegui... Passei toda a dificuldade para conseguir emprego, consegui um job offer, consegui um sponsor para agora... Ferrar com você, para a gente não falar outra coisa. Exatamente. Então, liguei na mesma hora, peguei e liguei para a diretora lá da Neurologia, falei, a situação é essa. Falei, não, Rodrigo, fica tranquilo aí, gente, gostou de você. Deixa para correr o processo, a gente sabe que é demorado, sabe como que é o processo. E, vamos lá, sempre tem que sair, emprego está garantido e tudo. Você vem para cá, né? Mas é lógico, sempre tem aquela ansiedade. É, com certeza. Porque, se demorar muito, eles vão passar o emprego para alguém, né? Sei que, no fim das contas, a primeira semana de março acabou saindo a documentação. Aí, na hora que saiu a documentação, aprovando a vaga, foi quando o hospital mandou a nomeação do sponsor para o departamento de migração. Quatro dias depois, saiu a aprovação, estava tudo certo, comecei o emprego na semana seguinte. Glória! Glória! E aí, desse caminho aí, aí você ficou nesse hospital em Melbourne, né, Rodrigo? E aí, agora você está em Brisbane. Aí, como é que foi esse caminho aí e para o PIAR, né? Que aí, nesse caminho, nesse período aí, foi que você aplicou para o PIAR. Foi isso? Exatamente. Essa parte aí da história. Em Melbourne, então, estaria a fazer 12 meses de prática supervisionada, fazer o número de, sei lá, 75 letros, né, numerografias, para conseguir o final report, sign me off, para poder conseguir a aprovação como especialista, reconhecimento como especialista. Então, eu fiz, comecei em março, então, teoricamente, seria até em março do ano seguinte, mas a gente não estava muito adaptado para o clima de Melbourne, então, a gente queria voltar para a região de Sydney, outro lugar mais quente. Então, comecei a aplicar no final do ano para novas vagas, aí consegui uma vaga de residente, sênior de novo, de Stroke Fellow em Gosford, que foi onde eu estava no ano passado. Onde que é? Nem que onde fica isso. Gosford fica na Boston. Fica 80 quilômetros ao norte de Sydney. Ah, tá. Então, fui para lá, aí lá fiz o último mês do meu peer review, terminei todos os requerimentos deles, os meus cheques do departamento lá em Gosford me deram a declaração final, tinha cumprido todos os requerimentos, mandei para o college, aí foi uma questão só de esperar a aprovação final. E daí isso demorou mais ou menos uns três meses, tanto a papelada do college, reconhecendo como especialista, para eu poder dar entrada na APA para ter reconhecimento oficial e ser registrado como especialista aqui na Austrália. Para finalmente estar como especialista, né? Isso. a partir daí, mais ou menos a junho, julho do ano passado, que foi quando eu juntei toda a documentação para poder aplicar a expressão de interesse para aplicar pelo independent skill migration, que era o 8, 9, que foi o PIB. Isso. Que a gente conseguiu mais ou menos na mesma época, né? Que foi a época que a gente conseguiu o convívio, que saiu o visto, a saga. Exatamente. E aí, esse processo da expressão de interesse e tudo mais, porque a gente fez o nosso processo, que foi pelo Jonas, não foi pela minha profissão, não foi pelo meu caso. Quem não assistiu os vídeos, vou deixar aqui embaixo. A gente fez com a agência de migração. Você fez com a agência de migração também ou fez sozinho, Rodrigo? Como é que você fez? Não, eu fiz tudo sozinho, o processo. Fez sozinho? Todo o processo sozinho, assim, desde quando eu comecei a aplicar pelo visto de doutorado, o 457, depois que é o do sponsor, e o 189, fiz tudo por conta. Você só usou a agência de migração quando você falou que você fez, que você estava tentando como neurocientista, né? Lá em 2015... É, que na verdade não foi usar a agência de migração. eu fiz uma consulta com eles que foi onde eles me orientaram a esse processo. Foi uma consulta de mais ou menos uma hora. Mas, em todo o processo, independente de quais, eles ofereceram consultoria depois para guiar no processo, mas acabei optando por fazer independente. Fiz todo o processo. Porreta, Rodrigo! É, que é isso aí que você tem que ter... É teimoso, né? Na verdade. Como é que é? Também teimoso, né? Você tem que pesquisar e ter confiança no que você está pesquisando, que você, tipo, se garante, vamos dizer assim, no que você está fazendo. É. Mas legal, assim, muito bom saber se você conseguiu fazer isso tudo sozinho. Então, você recebeu o convite para o PIAR. Aí foi... Quando você recebeu o convite mesmo, Rodrigo? Foi em junho? Não. Quando que foi? Agora eu não lembro. Eu andei a conversação... Eu fiz a aplicação de interesse, acho que em agosto, e eu fui convidado para aplicar para o 8.9 em novembro. Foi super rápido. Foi muito rápido. Mas o problema é que eu estava correndo contra o tempo, porque em fevereiro desse ano, eu fiz 40, então eu ia perder mais cinco pontos, né? E daí, com todas essas mudanças que estavam acontecendo, tudo, então eu estava, assim, meio que desesperado para sair logo. Para ser chamado. Exatamente. Então, assim que... Já estava com toda a documentação pronta, quase, faltava só a carta de um empregador, mas mandei toda a documentação. E daí, em dezembro, em janeiro, que oficialmente saiu visto. Eles pediram uma documentação extra, que foi uma comprovação de emprego de um dos empregadores lá do Brasil. Corri atrás, consegui a declaração, traduzi e mandei para eles dois dias depois que mandei a declaração para finalizar e deram o PR. O convite. O convite para o PR. O teu PR ainda não saiu, né? O PR saiu. Saiu já? Ah, saiu em março. Ah, show. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Eles fizeram tudo isso bem rápido. Foi um processo, a partir do momento que eu submeti a expressão de interesse que foi em agosto até março, dois, seis meses entre iniciar e receber o PR. Foi muito rápido. E você foi chamado com quantos pontos, Rodrigo? Eu tinha 80 pontos para nomeação independente e daí quando você seleciona a opção de ser nomeado pelo Estado e o PRC já dá mais 5 pontos. Ah, 5 pontos, então 85. Então, na verdade, eu fui chamado independente com 80 pontos em 6, 7 meses. É. Eu vou fazer um adendo aqui também porque eu já contei isso nos outros vídeos, mas assim, porque tem essa diferença. você como médico precisou de mais pontos talvez do que outras profissões precisam, mas por outro lado o teu processo foi muito mais rápido. Então, assim, meu marido foi chamado com 75 pontos. Só que assim, ele estava com 75 pontos, mas a nossa história demorou muito mais. Até a gente receber o convite demorou quase um ano para receber o convite e depois quase um ano para receber o PR. Então, assim, foi muito mais demorado. Então, assim, você, médico demora, precisa de mais pontos, mas eu acho que talvez quando chamam pela urgência, né, porque precisa de médico e tudo mais, eles são mais rápidos. É, eu acho que o que acabou acelerando um pouco o nosso processo, acabou fazendo, tornando mais rápido o convite para aplicar para o 8, 9, foi o fato de que nos últimos 12 meses antes de eu aplicar, eles estavam convidando em torno de 100, fazendo 100 convites por mês. Em novembro, se eu não me engano, que foi quando eles convidaram a gente, foi que teve um boom porque eles convidaram 1.500. Então, foi nessa aí, nesse lote que eles acabaram me chamando. Que você entrou. Show. Muito bom. É uma história, muito de todo esse processo teve a questão de sorte estar no canal 7. Eu não, é, não sei se é sorte, né, assim, a sorte que você buscou também, porque você, você tem mérito porque você cavou isso aí, né, você foi atrás desde lá do Brasil, caçando a vaga de doutorado aqui, conseguindo bolsa. Então, assim, é uma história de sucesso, mas é uma história que tem muito mérito seu. Então, acho que, para mim, isso fica muito claro. Na minha opinião, assim, é muito mérito seu e é muita vontade, realmente, de ficar. Então, assim, Rodrigo... Foi o ponto principal. E aí, me fala, assim, para a gente fechar, conselhos, dicas, o que você falaria para quem está no Brasil que é especialista, principalmente na especialidade clínica, que dica, principalmente, você daria, que conselho você daria? É, eu acho que o principal, bom, o principal, é você tentar adequar a sua experiência profissional no Brasil, mais ou menos, com a experiência profissional aqui da Austrália. Então, para os clínicos, seria tentar conjugar a experiência que você tem de internato e tempo de clínica médica ou de experiência com emergência, tudo, num bloco, tentar fazer o equivalente aos três anos do Basic Positioning que eles têm aqui, antes de você conseguir comprovar a experiência no Brasil. Segundo ponto, tentar ser envolvido com qualquer forma de pesquisa no Brasil e ter pelo menos uma publicação, que isso, para eles, é visto com bons olhos. Conta bem. Eu acho que também a questão de você estar disposto a dar alguns passos para trás na sua carreira, porque invariavelmente você vai chegar aqui na Austrália e você vai trabalhar como presidente, independente de qual o seu nível de formação, qual a sua experiência no Brasil. Você vai voltar aqui para você conseguir validar, você tem que voltar a trabalhar como presidente, provar que você é capaz antes de você conseguir andar para sair. Então, sair um pouco do salto, do nariz empinado do Brasil e ter ciência mesmo que você vai voltar a trabalhar como residente, vai fazer aulas, vai fazer plantão, trabalho pesado, vai fazer papelada, assim, tem que estar ciente disso, né? E eu acho que, finalmente, você não ter uma vitalidade fechada ou estar aberto a qualquer oportunidade em qualquer lugar da Austrália. Não está focado somente, não, eu quero ir para a Cidade Grande, eu quero ir para Melbourne, eu quero ir para Sydney, eu quero ir para Brisbane. Se surgir uma oportunidade, ótimo, mas acho que o fator principal é você conseguir entrar no sistema. uma vez que você entrou no sistema, conseguir uma condição legal como médico, não importa a localização, é muito mais fácil você navegar e buscar outras opções de emprego tendo já alguma experiência aqui na Austrália. Aqui na Austrália, é. Então, acho que esses são os pontos principais que eu acho que vão fazer toda a diferença, né? Só um adendo nessa história, quando eu estava fazendo doutorado, que eu comentei com os meus supervisores, com esse neurofisiologista, que era o meu co-supervisor, que eu estava querendo revalidar a especialidade, eu falo, pensa bem, Rodrigo, é muito difícil aqui na Austrália revalidar, eu te dou um exemplo de um professor de neurologia lá da Alemanha, colega meu, muito bem qualificado, professor de universidade, 10 anos, 15 anos de experiência já, que começou a ver o processo e acabou desistindo. Falei, não é, por que ele desistiu? Ah, porque teria que voltar a fazer, trabalhar supervisionado, trabalhar como residente. Então, assim, não é para todo mundo o processo, você tem que estar disposto a recomeçar aqui. Com certeza. E, assim, eu acho que a vontade que eu tinha, que minha esposa tinha, de permanecer na Austrália era maior e facilitou todo o processo para a gente recomeçar e seguir em frente aqui. E hoje, Rodrigo, você hoje, como especialista, trabalhando, como neurologista e tudo mais aí em Brisbane, valeu a pena? A resposta final. Valeu a pena passar por tudo isso. E hoje, a tua rotina de trabalho é uma rotina mais leve? Como é que é? Você está trabalhando quantas horas por semana? Está dando pontão? Só para você, só para dar a situação como é que você está hoje. Então, atualmente, eu estou aqui em Brisbane, eu estou no Mater, Recebi uma oferta de emprego como staff specialist. Minha carga horária é essencialmente 80 horas por quinzena, que seria o trabalho horário normal, das 8h30, 4h30. Tem escala de sobreavírus, de plantão noturno, que normalmente conhece de quando eu vou estar fazendo enfermaria. Então, normalmente, é em torno de três a quatro semanas de ambulatório e uma, duas semanas de enfermaria. E daí, quando eu estou na enfermaria, eu faço os on-call, os visitas, final de semana, tudo. Mas se eu estou na ambulatória, essencialmente, horário comercial, cheia aqui, os pacientes que eu tenho que entender, acabou o fim do dia, finalizei as cartas todas, o processo, acabou o trabalho. Então, obviamente, é muito mais tranquilo a carga horária de trabalho, responsabilidade aumenta, sem dúvida, mas não é um bicho de sete cabeças. A gente tem que, gradualmente, ganhar experiência como especialista, como profissional independente na Austrália. E isso daí é um processo gradual. Então, por mais que eu tiver experiência como especialista no Brasil, as rotinas mudam aqui na Austrália, eu tive o período que eu estava fazendo doutorado, que eu estive fora da prática, então eu tive que fazer um plano de adequação, tanto para APA como para o college, para me reinserir na prática médica, tudo. Então, tudo isso foi um processo que acabou ocorrendo naturalmente e, obviamente, que a gente está sempre aprendendo, sempre estudando, sempre vendo casos interessantes, um pouco diferente, e aprendendo, discutindo com o colega, reunião clínica. Bem interessante, bem satisfeito. se tivesse que fazer tudo de novo, com certeza faria. Faria. Se eu tivesse que fazer de novo, faria diferente? Provavelmente, não. Não. Provavelmente, teria começado com o doutorado. É, eu acho que o caminho que você fez foi um caminho bom, assim, eu acho que fez sentido, assim. Muito legal. E você fez a transição ser mais tranquila. Até por conta do doutorado, você já está aqui no país, você vai se introduzindo na língua, vai aprofundando na língua. Por mais que a gente fala que a gente tem experiência no Brasil, a minha inglês é avançada. É avançada lá no Brasil, você chega aqui, você vai engasgar, você não vai ter os ataques, sabe? é complicado, né? E, assim, a terminologia médica a gente sabe no Brasil, muitos termos são semelhantes aqui e lá, mas você ter a fluência a pegar as nuances da terminologia médica, como que é aplicado aqui. É. Leva tempo. Só com tempo. É. Exatamente. Leva tempo. O fato de estar aqui na Austrália, nesse sentido, pode ajudar. Mas, todo o processo de revalidação, assim, você pode fazer tudo no Brasil, né? Tanto juntar toda a documentação, mandar o currículo para o college, inicialmente, até a entrevista no college, você pode fazer no Brasil, não tem necessidade. Ah, sim. Legal. Legal. Então, para quem está no Brasil e quer... Exatamente. Eles oferecem a opção de você fazer entrevista via Skype, que é tranquilo, né? Obviamente, para alguns países, principalmente os países da África, que a conexão de internet não é confiável, eles recomendam que os candidatos venham pessoalmente aqui para a Austrália fazer entrevista, mas qualquer outro lugar do mundo, se você tiver uma conexão de internet confiável, estável, dá para fazer por... Por Skype, né? Enfim, fazer pela internet. Exatamente. No dia que eu vim fazer a entrevista, o college aqui, tinha um candidato, um nefrologista de Zimbábue, que ele veio só para fazer a entrevista. ele voou, saiu do Zimbábue à noite, voou a noite inteira, chegou cedo em Sydney, foi fazer a entrevista, fez a entrevista antes que a minha, acabou a entrevista, voltou para o aeroporto e pegou o voo para o Zimbábue para continuar trabalhando dois dias depois. Assim. Dá para fazer. para o aeroporto, mas, lógico, se quiser vir para a Austrália, até aproveitar para conhecer o país, passear nesse meio tempo aí, acho que é válido, mas o fato de você estar no Brasil ou não, para essa entrevista inicial não faz diferença, para as entrevistas de emprego, meu conselho pessoal seria sempre possível tentar pessoalmente. E dar uma melhor para o editor, a linguagem corporal vai fazer uma diferença muito grande do que um distanciamento pela câmera, pelo escarque, se possível, tem como a dica. Entendi. Legal, Rodrigo, a sua história é inspiradora, você tem muito mérito, é realmente uma história que você fala assim, orgulho, orgulho desse brasileiro. orgulho desse médico que está aqui, porque realmente não é fácil e você tem realmente muito mérito por ter conseguido chegar e estar nessa posição. Então, é uma inspiração para todo mundo que está seguindo, que tem o desejo, que quer, enfim. Então, foi muito legal conversar com você, muito obrigada por ter separado esse tempinho para a gente poder conversar, viu, Rodrigo? Foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Obrigado, obrigada pela oportunidade aí e me coloco à disposição, quem quiser me contar a gente tem um grupo lá, que contata por lá, a gente passa um contato, estou à disposição para responder qualquer questão mais específica, questão de transição, de emprego, de criança com doutorado, questão de família, aqui na Austrália, tudo, acho que tem bastante coisa para conversar. Então, estou à disposição e aí pode... Obrigada, Rodrigo. Show. Muito obrigada. Então, tchau, tchau. Gente, ó, quem ainda não está inscrito, se inscreve, que agora tem que falar, né? Se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha, compartilha, tá? E pode ficar à vontade para deixar perguntas e tudo mais. O Rodrigo talvez tente responder, a gente vai ver como a gente faz para responder essas questões, mas a gente responde tudo, a gente dá um jeito para responder. Tá bom, gente? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bye-bye.